Música Renato, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade. Bem-vindo à nossa comunidade da Foot Magazine. Eu queria começar por apresentar, portanto, queria que falasse um bocadinho sobre si, para as pessoas que não me conhecem, que não devem ser assim tantas, mas pelo menos que percebam um bocadinho a sua carreira, de um ponto de vista breve, percurso, títulos, tanto como jogador, teve oportunidade para isso e também como treinador, recentemente. Obrigado pelo vosso convite. Demorou um bocadinho, mas foi possível. Agradecer também, passar a pertencer à vossa comunidade, de um projeto que visa, acima de tudo, promover o jogo, promover o treino. E isso, às vezes, é tão difícil de encontrar em Portugal. Prefere-se promover o que é aleatório em relação ao jogo e em relação àquilo que verdadeiramente interessa. E, portanto, é também um prazer e um orgulho muito grande estar aqui e fazer parte, já que tantos treinadores de qualidade e de renome fizeram. E temos todos o mesmo, pelo menos eu, não vivo a pensar de outra forma que não seja pensar no meu jogo, no meu treino, naquilo que realmente me faz feliz em termos profissionais. Começou com uma alandava, com uma bola debaixo do braço. Digo sempre isto, se hoje aqui estou a fazer o que faço, é aquela sinergia que houve pela primeira vez que me deram uma bola e que eu entrei em contato com uma bola. Mal caminhava. E a partir daí foi dormir, foi comer, foi fazer praticamente tudo com uma bola. E isso foi direcionando os meus desejos ao longo da minha vida, a querer ser jogador, não consegui ser porque em 86, em 86, nessa altura jogavas ou estudavas, e eu estava na formação do Vitória de Setúbal e me chocou com a questão dos estudos, e os meus pais nisso foram implacáveis, estudos e ponto. Também percebi-os na altura, percebo-os hoje, não sabes se vais dar jogador aos 15, 16 anos, e pronto, e vais para uma carreira académica, que essa pelo menos tem grandes garantias de te dar alguma coisa no futuro. Não podendo ser jogador, fui jogando em termos amadores, não podendo ser jogador a nível profissional, acabou por se dar esta paixão do treino, ou seja, eu pelas equipas fui passando essencialmente futsal, joguei muitos anos futsal federado, era sempre o capitão de equipa, não me perguntes porquê, era sempre naturalmente o capitão de equipa, e também naturalmente os treinadores me iam dizendo que eu ia ser treinador, porque estava sempre a pôr questões sobre tudo e mais alguma coisa, coisas que não me faziam sentido eu questionava, e eles perceberam rapidamente, e disseram-me várias vezes, tu tens perfil para onde ia ser treinador, aquilo fez-me sentido, e a partir daí comecei, em 2002, sensivelmente, comecei a, estava na Vitória de Estúbal, estava a ler a tese do professor Carlos Carvalhal, recuperar jogando e treinando, recuperas jogando o teu jogo, uma coisa deste género, já não me, foi há muito tempo, não me recordo muito bem, mas, nesse momento, coincidentemente, Carlos Carvalhal aparece a treinar a Vitória de Estúbal, e houve aí uma coincidência grande, e eu pedi para, para poder assistir aos treinos, o Carlos foi uma pessoa fantástica nessa altura, sem me conhecer de lado nenhum, acedeu, e eu acabei, naquilo que ia ser o mês de observação, acabou por ser uma época, porque eu vi os treinos todos, o Vitória de Estúbal, nessa altura, na segunda divisão, e a partir daí, comecei a fazer estágios, e depois, em 2004, surge a oportunidade de entrar no Benfica, através da prospeção, mas sempre com o intuito de poder, aparecer no treino, e o António Carraça, que foi o que me fez a entrevista, disse-me que o meu currículo até era interessante para a área do treino, não tinha vagas naquela altura, fiquei como coordenador da prospeção no distrito de Estúbal, mas se houvesse alguma oportunidade, eu entraria para o treino, e acaba por acontecer, quando o Bruno Laje está a treinar o Sub-10, do Benfica, e eu já vi alguns treinos do Bruno, já conhecia o Bruno de Estúbal, e de repente, o treinador do Sub-16, que era o Bel Silva, sai em dezembro, e nasce o convite para o Bruno assumir o Sub-10 e o Sub-16 ao mesmo tempo, e o Bruno precisava de um adjunto para o Sub-16, e é nesse momento que o Bruno e o Mr. Jaime Graça me convidam para entrar como adjunto, e começo como adjunto do Bruno, fiz esse percurso todo até o Sub-19, depois no Sub-19 o Bruno sai entre a João Alves, e eu tive que ficar, porque o Mr. João Alves, a pedido do António Carraça, não conhecia minimamente o que se passava na formação do Benfica, e eu com essa geração, que vinha desde o Sub-16, foi Sub-16, Sub-17, Sub-18 e Sub-19, 4 anos, Ruben Lima, André Carvalhas, Miguel Rosa, Miguel Vítor, durante 4 anos com essa geração, e depois ajudei o Mr. João Alves, e nesse momento o Mr. Jaime Graça convida-me para assumir os Sub-14 do Benfica, e assim entrei como treino principal para o Benfica, e fiz 3 épocas de Sub-14, com 2 títulos distritais, depois faço 2 épocas de Sub-16, com 2 títulos distritais, nessas 2 épocas em Sub-16, com uma curiosidade, a primeira época de Sub-16, o Benfica não era campeão distrital de juvenis há 25 anos, e nós conseguimos ganhar esse título, e depois aparece, o Bruno lá estava no Juvenis A, eu estava no Juvenis B, o Bruno sai para a Arábia, e eu assumo o Juvenis A, faço 6 anos de Juvenis A, com 3 títulos nacionais, com 2 vice-campeonatos, e depois disso, Sub-19, e onde eu me preparava, com o regresso do Bruno à Equipa B, e eu preparava-me para estar ali há alguns anos no Sub-19, tive 6 meses, porque o Bruno da Equipa B vai para a Equipa A, quando sai a Rui Vitória, e eu assumo a Equipa B, e estou aí mais ou menos 3 anos, não são 3 anos, são 2 anos e meio, por causa da pandemia, da interrupção, onde no primeiro ano fizemos um quarto lugar, igualámos a melhor classificação de sempre, e por todo este trajeto, mais que esses títulos, que me perguntavas e pedias para eu falar, estão os jogadores que nós ajudámos com o nosso contributo, com a nossa pequena porcentagem, que nós ajudámos a formar, que hoje tenho o meu telemóvel, cheio de títulos, porque são as mensagens que eles sempre me mandam, nisto ou naquele momento, ainda agora, com o Ruben, com o Cancelo, com o Bernardo, falámos uns dias antes da final da Champions, eles não se esquecem, quando fui para o Equador, inundaram-me de mensagens, então, esses são os verdadeiros títulos que tu trazes do teu trajeto enquanto treinador de formação, são esses que tens no telemóvel, ainda hoje, o Tiago Gouveia também me manda uma mensagem muito bonita em relação à possibilidade de fazer a pré-época com o Benfica, com a equipa A, pronto, isto é aquilo que nós temos, porque se perguntares quem é que foi o campeão nacional de juvenis em 2012, eu lembro-me, porque fomos nós, mas o cidadão normal não se lembra e eu acho que não tem que se lembrar, sinceramente, agora tem que se lembrar, por exemplo, que o Cancelo é um produto, entre aspas, da formação do Benfica, que o Rubem Neves, entre aspas, é um produto da formação do Futebol Clube do Porto, que o Nuno Mendes é um produto da formação do Sporting, eu acho que esses é que são os verdadeiros títulos de quem treina na formação tantos anos e esses é que evidentemente me importam, porque quando eu me sento num sofá a ver Premier League, Liga Italiana, Liga Espanhola e vejo aqueles meninos ali, é impossível aquilo ser-te indiferente e quando entro no escritório e vejo a medalha de campeão nacional, olho para ela, lembro-me de algumas coisas, mas pronto, fica, agora isto de todos os fins de semana e durante a semana ver estes meninos a jogar estas competições, não há nada melhor. Pronto, e na equipa B, também quando eu me preparava para estar algum tempo, aparece este convite para ir para o Equador e para um projeto fantástico sobre o qual estou apaixonadíssimo porque é algo diferente, na América do Sul é algo diferente e já me o tinham dito, já me o tinham explicado e um orgulho muito grande em pertencer a este projeto onde também está uma formação muito vincada, onde há uma academia forte, onde há uma projeção dos jogadores também muito forte e também por isso me foram buscar, foi algumas das características pelas quais me procuraram e pronto, felicíssimo com a opção que tomei, realizadíssimo até agora e, se me dizes para falar da minha carreira, muito orgulhoso daquilo que fiz, acima de tudo porque nunca fui jogador de alto nível, nunca fui filho de jogador, não tive portas abertas aos cancaradas no futebol e tive que fazer pela minha perseverança, pela minha procura, pela minha capacidade de querer aprender e de estudar, esta minha carreira até hoje é feita a pulso por isto, por isto, por querer sempre mais em termos de conhecimento, como te digo, a nível de estágios que começou com Carlos Carvalhal e passou por Luís Castro, passou por Jorge Jesus, passou por todos os treinadores desde Trapatoni até Jorge Jesus no Benfica eu entrei contra Trapatoni e portanto vi as pré-épocas todas, Fernando Santos, Kike Flores, Ronald Koeman, portanto vi as pré-épocas todas, fui a Barcelona com o Guardiola e em La Masia, Atlético Madrid com o Simeone, a Sevilha com o Sampaoli e portanto estas muitas férias e a família a sofrer porque eram períodos de férias em que eu trocava essas férias para fazer estes estágios sempre em nome de querer saber mais, de querer perceber e de querer conhecer e tentar fazer o meu caminho. Foram investimentos de tempo e dinheiro que felizmente resultaram e que me fazem ser hoje o que sou e assim continuo. Em termos pessoais, em termos de óbvios, há tempo para isso fora do futebol? Queria perguntar qual é esta relação com o tempo livre que tem e o que é que gosta de fazer? Não tenho muitos se queres te diga porque não consigo ter não consigo ter tempo não consigo ter tempo muito livre e às vezes quando tenho tempo livre não consigo desligar que é outro problema. A vida do treinador e quem é treinador e quem vive com treinadores percebe que o desligar é algo utópico é algo dizeres assim tu consegues desligar mas depois o telefone toca mas depois lembras-te de qualquer coisa o livro que levas é do treino é do jogo é de alguém que está ligado ao futebol como te digo se calhar eu conheço muita gente assim e falo de mim tem a ver precisamente com isto com o meu inconformismo com o meu não querer estar cómodo com o querer tentar perceber outras realidades que me ajudem no crescimento da minha agora por exemplo gosto de cinema adoro cinema adoro ir ao cinema gosto do mar por isso esta escolha e agora no Equador tenho sofrido um bocadinho isto porque o mar está longe e ao fim de 3 meses quando fomos jogar ao pé do mar a primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao hotel foi ir ao mar porque tenho uma relação com o mar próxima que me ajuda mas não e depois família pouco mais há que isto porque é como te digo se olhar para os tempos livres que tenho também não são muitos e portanto aqueles que é como te digo aproveitem tentar estar com as pessoas que gostem em fazer coisas com as pessoas que gostem estar a maior parte do tempo possível vou estar agora estes 10 dias em Portugal e tentar estar com toda a gente não vou conseguir porque as férias são mesmo em dezembro mas pronto mas honestamente também não quero e não gosto de desligar muito bem em termos de como líder neste caso que áreas de intervenção é que o Renato como treinador e como principal gosta de ter ao seu lado e com os quais não obdica é assim numa equipa técnica e a este nível já tu precisas de áreas de intervenção e de pessoas que te ajudem para que este tipo de projeto com esta dimensão funcione falaste na questão da liderança isso é muito importante eu não sou formado em psicologia mas acho que é muito importante que um clube tenha um psicólogo psicólogo de esporte porque digo sempre isto um dos maiores erros que muitos treinadores cometem é esquecerem-se que trabalham com pessoas olham para alguém que é um jogador de futebol mas esquecem-se que dentro desse jogador e tentam tirar partido máximo de tudo que é um jogador de futebol mas esquecem-se que dentro desse jogador de futebol atrás desse jogador de futebol está uma pessoa e portanto essa pessoa tem sentimentos tem famílias tem uma vida e às vezes há treinadores que se desligam disso no sentido às vezes nem é por mal é no sentido dos seus objetivos de querer atingir os seus objetivos e muitas vezes esquecemos da dimensão humana com quem trabalhamos eu tento ser eu psicólogo até onde posso chegar porque a minha relação com os jogadores faço questão que seja próxima muito próxima às vezes quase até arroçar aquele limite mas eu acho que é importante seres próximo de um jogador acho que consegues se houver uma identificação quase pessoal tu consegues que a relação de trabalho seja muito melhor e muito mais profícua agora claro áreas científicas que eu não domino bem como a área da preparação física e por isso é que o Ricardo Dionísio está comigo felizmente porque é um craque porque como sou é fantástico pelo seu trajeto pela sua competência é óbvio que é algo que eu através da minha experiência sozinho já conseguiria fazer mas muitas das vezes de forma empírica e não e não de forma científica e é este nível a preparação física o controle do treino e tudo mais são áreas que exigem uma metodologia um controle um rigor muito grande e portanto também nem teria tempo para isso depois a questão do treino de guarda-redes também é muito importante é outra área importante que é fundamental ainda mais no nosso jogar o nosso jogar tem muita intervenção do guarda-redes quer em termos específicos quer em termos ofensivos quer em termos defensivos e portanto é uma área também importantíssima em que o profissional que está connosco tem que perceber e preencher esses requisitos e aquela área onde eu neste momento até por questões de tempo mais invisto é na área da observação ou seja a observação da nossa equipa onde eu invisto muitas horas em observar os jogos que fazemos esse para mim é muito mais daquilo que os outros fazem aquilo que nós fazemos e esse momento pós-jogo de análise coletiva individual para mim é inegociável e é um momento onde eu dispendo muitíssimo tempo depois temos a área de observação de adversários onde o David que também foi connosco o David Pereira nos ajuda também de forma muito competente onde faz os cortes e a análise daquilo que são os adversários e cabe-me depois a mim entre estes dois campos pensar na estratégia para cada jogo em função daquilo que nós fizemos em função do adversário em função da competição que nós estamos a disputar a estratégia para esse jogo e em função dessa estratégia preparar a semana os dias ou o dia de treino porque está-me a acontecer jogar ao sábado recuperar ao domingo que não é treinar ao fim ao cabo treinar à segunda e jogar à terça portanto é o treino e aí conto também com a ajuda do Luís Martins que é o meu o meu adjunto direto que também foi do Benfica comigo e também me tiram alguma carga naquilo que é a elaboração do treino mas que eu na concepção e na metodologia de foco e pronto e é um bocadinho isto são um bocadinho estas áreas de intervenção como digo depois há a área médica a área da nutrição que é também hoje fundamental e são áreas esta área da nutrição e da parte médica é o Ricardo Dionísio que também controla ou seja nós temos as tarefas bem definidas no Benfica fui habituado a isso também porque é uma organização macro e que também por cada equipa tem as suas tarefas e as suas áreas bem distribuídas e bem definidas portanto tenho essa escola que me ajuda e assim funcionamos no Equador pois claro há também a minha relação com a direção com a parte do scouting que essa é o treinador que faz resumindo e concluindo se o dia tivesse 36 horas era fantástico como não tem 36 horas tem 24 durmo 5 para aí ou 4 às vezes e o resto é dedicado a isto porque não há mesmo tempo para mais ainda mais como te disse num contexto onde jogas à quarta ou à terça e ao sábado constantemente sem parar entras num ritmo vertiginoso em que não tens absolutamente mesmo tempo para mais nada que não seja para comer e dormir um bocadinho e o Renato Paiva em termos de responsabilidade é um técnico que é mais autocrático é mais democrático como é que gera no fundo o trabalho dos seus adjuntos internamente dentro do seio da equipa técnica mas depois também nesta relação com os jogadores acima de tudo muito democrático muito de ouvir não há uma convocatória que eu não reúna para saber opiniões não há um onze que até posso ser eu a pô-lo mas para ouvir outras opiniões pelo menos no meu núcleo mais próximo a troca de ideias e de opiniões é para mim fundamental e já me ajudaram bastante vezes não me arrependo nada de ser assim há quem diga que se perde há quem diga que perdes liderança há quem diga que perdes foco há adjuntos que não gostam porque gostam de se sentir importantes há de tudo mas eu em função daquilo que é a minha experiência até agora não consigo mudar porque vejo que a opinião para já se as pessoas que estão comigo foi o que eu escolhi por alguma coisa foi e portanto se eu escolhi é para ter uma confiança cega nelas e se como se confirma não me enganei nessas escolhas acho que são pessoas absolutamente fundamentais para me ajudarem porque neste caso três ou quatro cabeças pensam sempre melhor que uma depois claro como em todo o treinador a decisão final é minha pode ser a minha decisão primeira pode ser a minha decisão influenciada ou alterada pela opinião deles mas tento que seja sempre um processo democrático porque tal como aos jogadores às vezes quando tu delineas uma estratégia para um jogo outra coisa que eu digo sempre e digo aos jogadores desde o primeiro dia são vocês que jogam não sou eu eu posso estar a pensar numa coisa fantástica mas é de fora não tenho a vivência do jogo e portanto muitas das vezes já aconteceu eu pensar numa estratégia por exemplo de como pressionar chegar ao campo trabalhar em treino e depois sentir que não funciona ou perguntar a um outro jogador ou outro jogador dizer mas se calhar poderia ser assim mudar e a coisa funcionar não tenho esse tipo de problemas acima de tudo porque cresci desde cresci desde sempre a ter a certeza que não sei tudo que sei muito pouco e que todos estes apores e às vezes dos jogadores muito muito experientes o Cris Empelharan tem 39 anos tem uma carreira atrás dele fantástica é alguém que vai ser treinador e portanto que te ajuda naquilo que são as opiniões e tu algumas fazem sentido outras não fazem porque tu tens convicções e vens de uma realidade europeia diferente de uma realidade da América do Sul neste caso específico e portanto acima de tudo saber ouvir e gostar de ouvir depois a decisão final acaba por ser minha mas eu acho que até os jogadores se sentem envolvidos e portanto o compromisso é maior os profissionais trabalham comigo envolvidos o compromisso é maior a recompensa é maior saber que eu fiz parte disto não só em teoria mas também na prática acho que te dá um gozo fantástico e se eu tenho essa ferramenta e a posso utilizar como te digo acreditando nas pessoas que estão comigo não hesito nem um bocadinho em termos de características falou aí desse envolvimento das pessoas eu queria perguntar quando escolheu foi só por uma competência envolvida no treino ou também tem aquela parte mais característica pessoal queria que falasse um bocadinho sobre isso em que é que se focou nessa escolha também é fácil todas as pessoas que estão comigo neste projeto foram pessoas que eu fui conhecendo ao longo do meu trajeto no Benfica foram 17 anos quase 18 não foi assim tão pouco tempo conheci o Ricardo Dionísio sendo ele treinador e eu também depois acabámos por nos encontrar nessa equipa técnica do João Alves ele como preparador físico e eu como adjunto portanto trabalhámos diretamente o estágio que fiz em Barcelona foi com o Ricardo Dionísio portanto tivemos ali 10 dias em que fomos de carro daqui para Barcelona com um quadro tático e onde nós durante 24 horas por dia discutimos futebol e discutimos as nossas ideias fomos elaborando uma ideia e depois com aquilo que vimos em Barcelona e no Barcelona nos ajudou bastante a aproximar cada vez mais o David que estava teve 6 anos com Jorge Jesus na observação depois com Rui Vitória foi para a China conhecia pessoalmente e em termos profissionais todas as informações que tinham eram de exceção e portanto mas já o conhecia pessoalmente o Luís Martins foi meu adjunto no juvenil sub-17 e eu depois tive a oportunidade no último ano de equipa B de o ir buscar porque tentei sempre de o ir buscar para a minha equipa técnica e consegui o Luís pela competência e o Luís pela pessoa o Luís é é aquilo que se pode dizer o meu equilíbrio ou seja quando me salto à tampa o Luís é aquele que está por trás e não é que me salto muitas vezes mas o Luís é aquele que está por trás e que me dá aquela palavra de tranquilidade de equilíbrio de atenção foca-te naquilo que realmente é importante e o Luís nesse aspecto é um pêndulo até pelo perfil e pela personalidade dele o Ricardo Pereira trabalhámos 3 anos no sub-17 no Benfica depois ele foi fazendo o seu trajeto felizmente dentro do clube pela equipa B depois saiu mas andámos sempre ligados sempre ou nos juntávamos para jantar ou para almoçar e sempre com este projeto de trabalharmos juntos e é o Ricardo Pereira que tem que tem intervenção decisiva em eu estar hoje onde estou porque o Ricardo fazia parte da equipa técnica que estava na Independiente de Alvalho e que saiu e o clube procurava alguém com umas características semelhantes às minhas e o Ricardo deu o meu nome e acabámos por concretizar no Equador o sonho de trabalharmos juntos agora há esta questão em termos familiares do Ricardo que nós obviamente respeitamos porque não há nada mais importante que a família em que nos separámos como eu lhe disse que seja um até já se Deus quiser porque pronto porque se fores ver em todas estas pessoas que escolhi houve sempre um conhecimento muito pessoal claro que tens que ter as duas às vezes não consegues às vezes há um bocadinho melhor de um lado há um bocadinho melhor do outro eu se tiver que escolher vou pela pessoal porque estar longe estar fora nós estamos muitíssimas horas juntos se tu não tiveres uma identificação pessoal se não tiveres ali uma ligação forte uma complicidade forte tu vais acabar depois esses momentos acabam por se tornar desagradáveis e isso eu tento fugir porque se o futebol é das coisas que mais prazer me dá na vida e se naturalmente me dá prazer não vou agora ir buscar alguém que me desfaça esse prazer e que tenha que ser um sacrifício levantar-me para estar com aquela pessoa que às vezes até o falar me incomoda e isto acontece é uma realidade e portanto para mim prioritariamente as questões pessoais certo em termos de quando está num período mais de transição seja transição de época seja até em períodos de transferências eu queria perguntar como é que é feita a gestão deste tempo é um tempo do Renato com o Renato ou gosta de estar envolvido com a equipa técnica e gosta de os incluir sim repara os jogadores que vimos quando fomos para lá e quando estamos agora a ver eu meto o nome do jogador no grupo e imediatamente todos vão ver e todos me dão um apor das características do jogador e a sua opinião até nisso até nisso porque lá está a identificação da forma de jogar porque eles estão todos comigo no treino até o analista o David eu faço questão que esteja no treino comigo porque se ele está no treino ouve os feedbacks tem uma ideia daquilo que nós queremos e quando vai fazer as suas análises isto tem uma influência direta portanto não desligo planeamente não desligo estamos agora em contato uns com os outros respeitando obviamente o espaço para a família que agora nestes 10 dias é para aproveitar mas o trabalho é prioritário e quando há coisas que temos que falar falamos mas até nisso dos jogadores eles fazem parte do processo ajudam dão a sua opinião que para mim é válida e portanto não desligar é impossível e há algum erro que o treinador não pode mesmo cometer se quiser ter sucesso a nível profissional a nível de rendimento há claro desleixar-se achar que sabe tudo não querer aprender mais não querer perceber outras realidades e entrar em contato com elas quando me chegou o Independiente a Delvalha e a possibilidade de durante um mês eu não fiz outra coisa que não mergulhar de cabeça em tudo o que era Independiente a Delvalha do seu passado do seu presente da que podia ser o seu futuro porque e quando eu falo em desleixar e tenho um bocadinho uma ligação com isto o desleixar cada vez que eu fazia estágios ou cada vez que eu lia livros ou cada vez que eu ia há não sei quantos quilómetros falar com este treinador ou com aquele havia sempre uma premissa que me guiava que era oportunidade pode chegar nada te garante que uma oportunidade não te pode chegar oportunidade pode chegar tu não podes é perdê-la por não estar preparado ou pelo menos por não teres a consciência de que eu fiz tudo o que me era humanamente possível para estar preparado para esta oportunidade e responder não é oportunidade chegou assim e porquê que eu não fiz isto porquê que eu levei tanto tempo nos verões em vez de ir para a praia e não ligar nenhuma futebol trocar esses verões por estágios de 15 dias a ver treinadores a trabalhar e portanto essa tem sido sempre uma premissa de vida que é se a oportunidade de chegar opá tem que ser por não estares à altura por incompetência por falta de qualidade por falta de preparação para não pode ser não pode e repara há aqui uma coisa muito gira que é quando eu treinava aos miúdos e fazia estes estágios com os sénios muita gente dizia-me assim mas porquê que vais ver sénios se tu treinas miúdos qual é a ligação não tem nada a ver uma coisa com outra assim de facto não tem cabe-me a mim não cometer o erro daquilo que vejo nos sénios aplico-me aos miúdos cabe-me a mim gerir isso e felizmente nunca tive nunca cometi esse erro mas eu dizia estou-me a preparar de forma paralela para um projeto de carreira que eu desenhei e que se um dia chegar aos sénios eu posso ter estas vivências acumuladas que me vão ajudar nem de propósito eu estou nos júniores preparado para como já disse para um trajeto grande nos júniores e ao fim de seis meses estou nos sénios na equipa ao ver do Benfica a minha resposta imediata e decisiva em chegar e fazer um trabalho de competência de grande competência na equipa B mas há muita coisa por trás dos resultados de uma equipa B esse trajeto só foi possível ser feito porque eu tinha essa preparação de vivências de sénios como era um balneário Luís Castro mostrou-me tudo Luís Castro em Chaves deixou-me assistir palestras deixou-me assistir conversas individuais com jogadores deixou-me estar numa linha lateral a ver tudo o que era do treino só me faltou deixar equipar e ir lá para dentro foi só que me faltou portanto todas estas vivências eu acumulei e ajudaram-me bastante e portanto é isto que eu digo o desleixo o achar que sabes tudo o achar que estás preparado é o maior erro que um treinador eu não sei se é um treinador eu acho que é um profissional em qualquer área mas como o treino é uma área tão aberta tão difícil como o jogo é algo que tu não controlas é algo que tem variáveis e invariáveis que tu não dominas como é um jogo de oposição tu quanto mais souberes melhor quanto mais argumentos tiveres melhor e portanto para mim claramente isso desleixo achar que se sabe tudo achar que se está preparado esses para mim são os maiores erros que um treinador de futebol pode cometer fechar-se no seu conhecimento e achar que é o ex-libris da coisa quando evidentemente isto está tanta coisa por descobrir e por conhecer e durante essa carreira eu queria perguntar lembra-se ou consegue identificar aquele momento de chave ou aquela decisão chave que fez com que eu seja profissional e queria perceber o que é que mudou ao tornar-te profissional porque como é óbvio tem aqui a parte financeira a parte temporal a parte da pressão eventualmente até associada eu queria perguntar se lembra e o que é que mudou olha foi um ato não vou chamar deslocado mas foi um ato de loucura deixar um emprego que tinha fixo para ir atrás de uma de uma paixão que eu sentia que era possível que era um algo que estava a desenvolver dentro de mim que estava a tomar conta de mim que eu não conseguia controlar que era o futebol o futebol o futebol e pensar no futebol e esse estágio com o Carlos Carvalhal que ainda trabalhava disse-me ok é isto mas tu para entrares nisto de cabeça tens que tens que deixar o que tens e tens que fazer a 100% e tive a felicidade de ter uma mulher que nessa altura me ajudou nesse aspecto que segurou as pontas da casa e o seu trabalho e que permitiu que eu me desempregasse e fosse correr atrás de um sonho sem a mínima garantia eu tenho um amigo meu que me disse tu és louco tu não és não foste jogador não és filho de jogador não és ninguém no mundo do futebol vais deixar o emprego que tens pôres atrás de uma coisa pá o Renato tem juízo não sei o que hoje ele fala comigo e diz pá enganei mas as probabilidades de eu estar certo eram enormes portanto vou dizer que era foi um ato de loucura eu acho que esse estágio com o Carlos Carvalhal aquela questão de eu ler o livro a tese que em teoria aquilo fez-me 50% de sentido mas havia outros 50% que não me faziam sentido nenhum e quando eu tive a possibilidade de me sentar e ver aquela época toda em que o livro em que a teoria se acoplou à prática e aí tudo se fez luz eu acho que até o próprio timing de ok tu estás a ler o livro Vitória Suba ao contrato a Carlos Carvalhal parece que são coisas que usaste seu linho percebes quem acredita nisso acho que houve aí houve aí uma ligação forte e eu antes disto já era um jogador pá que me revoltava com coisas como ver exercícios de jogo que não te ensinavam o jogo e isto eu já questionava já me fazia espécie já dizia pá mas porquê que a gente corre 10 minutos à volta do campo se a gente pode fazer a mesma coisa pá aprendendo o jogo ou treinando o nosso jogo e este livro vem muito à conta disto a questão da priorização tática da especificidade dos exercícios em função do teu jogar tudo isto foram sinais que disseram não pá vai vai e quando eu leio a entrevista de António Carraça na bola a dizer que vai assumir o cargo de diretor-geral da formação e que vai investir muito na prospeção e em cima de tudo na margem sul porque era uma margem que forneceu ao Benfica é nos jogadores do Barreiro de Setúbal e por aí fora e que investi forte aqui eu disse pá pode ser a minha oportunidade e enviou um currículo foi uma entrevista e o António ficou convencido e contratou-me logo na hora e a partir daqui começou tudo a fazer sentido e depois lá está como eu sentia que não tinha passado de futebol nem de jogador eu percebi que tinha que fazer 5 vezes mais que outras pessoas e daí os tais estágios e daí os tais livros e daí o não querer parar porque eu tinha que ir atrás e tinha uma desvantagem muito grande e tinha que recuperar essa desvantagem de alguma maneira portanto esse é um momento decisivo em quando eu assumo a questão profissional um outro momento decisivo que é em que o treinador Renato tinha algumas concepções mas que chega ali e começa a ver o treino não tanto mas começa a ver o treino em função de metodologia não mas o treino em termos de concepção técnica ou tática dos exercícios sim que é o momento em que eu vou a Barcelona e estou 10 dias em La Masia onde víamos de manhã os séniores íamos almoçar e depois das 3 da tarde até as 10 da noite víamos toda a formação a trabalhar e esse é o momento em que a mim a minha forma de ver o jogo onde se abre aquilo que é o chamado jogo de posição para mim faz todo o sentido que é a grande base do meu jogo onde tudo se me fez luz onde tudo se me fez lógica e eu disse não é isto dificilmente vou encontrar alguma coisa que mude e é verdade por muito que tenha conhecido e fui ver Simeone Atlético de Madrid fantástico no seu trabalho há esse momento em que eu em termos técnico ou táticos o meu jogo muda e é a partir daí que o meu jogo na minha ótica ganha uma dimensão igual àquela que tem hoje percebes? portanto há estes dois momentos que são fundamentais depois mais para a frente todas as pessoas que vi o Jorge Jesus é com quem aprendi bastante é um super treinador em termos de treino em termos de questões táticas super treinador de detalhe de qualidade de exigência Luís Castro nesta linha de Barcelona é também um seguidor um percursor daquilo que eu lhe vi e também muito me fez sentido para além de ser um senhor e uma eu não vou dizer não é um influenciador mas é é alguém que quando tu precisas de paz de espírito de de baixares as emoções e de racional precisas de algo racional a falar com o Luís Castro e portanto pronto é um bocadinho disto são dois momentos em que o momento de loucura é que eu digo vou agora e a Isabel segura isto tudo e bora e vou de olhos fechados e seja o que Deus quiser e é o momento em que vou a Barcelona mas aí não a concepção do treino como te digo que essa das questões da projeção tática e tudo mais da especificidade já vinham de antes mas a concepção do jogo dos exercícios o técnico e o tático em função daquele jogar fez-me todo o sentido em relação aquilo que eu vi em Barcelona qual foi a melhor coisa ou a coisa mais marcante que alguém já fez por si no futebol do ponto de vista profissional há uma que é que é a mais importante de todas e se não fosse ela nunca estaríamos aqui os dois acho eu que é quando o Mr. Jaime Graça que é a pessoa responsável por eu ser o que sou hoje em termos de treinador não só os conhecimentos que me passou da vivência diária que nós tivemos mas também da coragem que teve em apostar em mim porque eu era um ilustre desconhecido no Benfica e estriei-me como treinador principal nos sub-14 do Benfica não há muita gente que se possa levar disto e muitos até dizem tremenda cunha porque com o passado que tinhas mas eu também admito admito essa teoria mas também posso contrapor que as cunhas quando não há competência tu podes ter oportunidade entrar até pode ser fácil continuar é que é mais difícil e estamos a falar de 17 anos e muito que eu me orgulho em que infelizmente o Mr. Jaime Graça faleceu e eu continuei no Benfica e portanto só vem provar que eu a analisar jogadores e a analisar treinadores não me lembro de um que se tenha enganado não me lembro e orgulhamente e orgulhosamente me sinto porque tenho tenho esse às vezes falo com o filho do Mr. Jaime com a filha e até com a esposa tenho esse peso nos ombros que é não defraudar não dizer o Mr. Jaime fui eu que fiz com que o Mr. Jaime estivesse enganado e acho que até hoje a carreira que tenho se ele pudesse ver estaria muito orgulhoso da carreira que eu tenho e acho que esse é o momento é o momento em que ele um dia me diz assim como eu dizia sempre oh rapaz anda cá vais treinar o sub-14 assim assim com esta com esta com esta frieza com esta forma direta com esta humildade mas com esta convicção que ele que ele sempre nos transmitia conhecimentos disse mas oh Mr. mas eu no treinador não já estás aqui há de junto 4 anos e tal eu já te vi no campo não sei o que aquilo que tu falas aquilo que tu dizes sub-14 vamos ver sub-14 é bom e pronto e assim começou portanto esta foi a coisa que que alguém fez por mim no futebol que é o início ao fim e ao cabo é o início de tudo poderia dizer que entrei para o Benfica pelo António Carraça verdade poderia dizer que o Bruno Lás me convidou para ser adjunto com ele mas evidentemente é o Mr. Jaime que como te disse e isso fica-me na memória com muito algum risco lança o meu nome para cima da mesa e pronto e faz com que eu hoje esteja onde estou e a ele o devo e qual é hoje em dia o principal desafio ou o maior desafio para um treinador no contexto profissional? ser competente ser fiel às suas convicções ser fiel às suas ideias mas por causa da pressão externa? sim porque há muita gente que não que diz que tem ideias e que tem convicções mas não tem porque depois à mínima coisa muda isto não é uma crítica são formas de estar são formas de viver ou de sobreviver eu me perguntaram uma vez a Mariana Cabral na Tribuna Express perguntou-me se um dia chegasse aos séniores se ia mudar a minha forma de jogar e eu disse-lhe se eu um dia chegar aos séniores é pelo percurso que fiz com esta forma de jogar porque é que eu iria mudar? não iria mudar agora claro tu uma coisa é quando falamos em mudar é radical não é? há adaptações que fazes mas não podes ter duas palas e ser porque o radicalismo seja no futebol seja na vida não faz bem a ninguém o contrário agora as tuas convicções gerais não são para mudar porque foi através delas que eu aqui cheguei hoje e é aquilo que eu mais gosto por exemplo de ver numa equipa ou num treinador dizer assim este esta equipa tem o dedo deste treinador ou este treinador para onde vai as equipas têm este selo têm este dedo porque depois tu vais ganhar e vais perder eu vou-te dar este exemplo nós perdemos 5-0 com o Palmeiras para a Libertadores com mais posse de bola com mais remates à baliza com mais passos efetuados mas a posse de bola estamos a falar de 60 e alguns perdemos 5-0 eu tocava já com o Abel ele ficava com o posse de bola ele ficava com 5-0 e o Abel também não vai querer trocar mas onde eu quero chegar é que o que se falou no Equador naquele momento e até no Brasil foi que o Independiente foi o Independiente perdeu 5-0 mas perdeu 5-0 com a sua identidade foi jogar à casa do atual tentador da Libertadores e impôs-se impôs-se a jogar não se impôs nos números não se impôs nos números teve um jogo quem não viu o jogo mandou mensagem a perguntar o que é que se tinha passado porque viu a estatística e viu o resultado que coisa que não batia ali uma com a outra é fácil é a questão de eficácia é a questão da qualidade individual que o Palmeiras tem em que cada oportunidade foi quase um gol mas isto é a ti este este porque tem uma lógica e uma sequência daquilo que é o teu trabalho diário ah não vou jogar com o Palmeiras agora vamos jogar todos dentro da baliza e a ver se perdemos por poucos e se calhar perde o 5-0 na mesma e anda a dizer aos jogadores desde o primeiro dia que é para jogar assim e a treinar isto e depois chega ali durante uma semana passa uma semana a treinar o contrário e a dizer o contrário tu até perdes a tua credibilidade perante com quem trabalhas não é? portanto eu acho que a ganhar e a perder há convicções há identidades há ideias que não são fechadas quer dizer as pessoas dizem não é tamozo e tem que sair assim a jogar e tem que fazer assim não essas ideias são gerais pois tu podes adaptá-las podes dar um upgrade aqui e acolá podes mudar nisto e naquilo mas isso são adaptações que tu fazes não são mudanças radicais e isso para mim é aquilo que eu mais valorizo é esta questão da identidade da ideia pela qual e que tu também tens que ter a coerência de desenvolver porque eu também ouço muita gente que dizia é não eu gosto de jogar não não gosto de jogar a sair por trás pelo guarda-redes faço construção trabalhada e depois tu vais ver os exercícios de treino é tudo ponta pé para a frente ou vice-versa não 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 gosto de jogar um bocadinho mais direto mas depois tu vais ver os treinos e estás a tentar se ir a jogar por trás não bate uma coisa com a outra ou seja esta coerência também é fundamental portanto isso é aquilo que eu mais valorizo enquanto treinador e de que forma é que nós podemos como treinadores influenciar e ensinar o jogador temos o treino coletivo normal hoje em dia também já se fala muito isto não é de agora mas do treino complementar treino individual queria que falasse um bocadinho sobre isso portanto como é que gera esta relação do ensino do jogador a prática a prática na minha opinião é a mãe de todas as verdades e por muita teoria que tu passas se depois a prática não bater com a teoria o jogador não vai acreditar em ti e portanto o jogador tem que sentir competência o jogador tem que sentir estou a aprender mas não é só estou a aprender na teoria estou na prática a sentir que estou o melhor jogador e que isto que este treinador me diz realmente efetivamente me faz sentir o melhor jogador na prática e portanto este trabalho individual que é feito com conversações com o apoio fundamental do vídeo o vídeo é para mim uma ferramenta fantástica naquilo que é olha olha o que está aqui olha o que eu te dizia antes porque antes tu tens que dar uma ideia tens que passar uma teoria olha o que eu te dizia antes está aqui provado se fizeres isto vais melhorar e ele depois faz e melhora e portanto quando o jogador sente competência ou melhor quando sente evolução sente competência e se sente competência sente o treinador está ali para ajudar depois há o treinador com que ele se identifica mais em termos pessoais porque é um treinador um bocadinho mais afável mais de diálogo depois há aquele treinador que é menos afável que é mais brusco que é mais direto que é opa é assim acabou mas mas na mesma consegue chegar pois a identificação pessoal já é do jogador agora que não tenham dúvidas que é a questão da sua evolução na prática quando ele começa a sentir que evidentemente isto é melhor jogador está melhor jogador que os resultados estão a aparecer que isso advém da competência do treinador e essa relação de confiança é é importantíssima ou então não é como muitos fazem dizer nesta semana vai jogar e depois chega ao fim de semana ele não joga já estás a dar tigo nos pés porque o jogador já não vai acreditar em ti totalmente há uma quebra de confiança que no futebol como na vida que se perde é gravíssimo e depois tens de pedalar muito para recuperar isto então é melhor não dizer ou então se dizes tens de cumprir não sei que o jogador faça alguma coisa que não deve é um bocadinho muito por isto a relação do jogador com o treinador tem muito a ver na identificação pessoal e na questão da competência e se ele sente que evolui fantástico e quanto treinado é que é o jogador? quando quando ouves um Jorge Costa com 30 e muitos anos dizer que quando chegou o José Mourinho aprendeu coisas que nunca tinha ouvido na vida dele os jogadores com trajetos inacreditáveis quando chegam às mãos de Jorge Jesus de Guardiola de Luís Castro de Carvalho de tantos outros e dizem que continua a aprender o jogador desde que treine é sempre treinável desde que treine não que vá ao treino são coisas diferentes mas desde que treine desde que quer aprender e desde que o treinador consiga passar-lhe o jogador é sempre treinável porque o treino é repetição o treino é um ganhar de hábitos comportamentais que tem uma base psicológica naquilo que é a perceção do que te passam e a velocidade em que tu consegues dar que essa perceção se converta em gestos se converta em prática e depois daí nasce o ato a ação do jogador portanto havendo prática havendo repetição havendo informação gestão dessa informação o jogador queira e consiga o jogador é super treinável tenha 10 anos agora claro um jogador com 10 anos tem o recipiente do jogador assim para preencher um jogador com 30 tem o recipiente assim para preencher isto parece-me óbvio porque entretanto ao longo desses 20 anos tu foste desses 10 até aos 30 nesses 20 anos tu foste enchendo não é agora dentro de cada estágio e de cada patamar não tenho as dúvidas que o jogador é bastante treinado e o ministro falou aí que já trabalhou com jogadores de top eu queria perguntar e isto muitas vezes fala-se sobre quando é que o jogador está apto para não só para decidir bem mas também para executar bem como é que nós fazemos esta dualidade ou seja até onde é que nós podemos garantir ou até onde é que nós podemos levar a deixar que o jogador vá decidindo bem mas eventualmente às vezes decida ou executa mal não é essa é dicotomia erro ação ação errada ação de sucesso ninguém aprende sem errar ninguém vive sem errar agora há os que erram e não aprendem com isso e há os que erram e percebem porque é que errei e não voltam a repetir e quando não voltam a repetir e quando esse erro se transforma em conhecimento top aí deste mais um passo na tua na tua carreira trabalhando com miúdos de nove anos como trabalhei até séniores primeiro sempre direcionei muito o treino para a tomada de decisão todos os meus exercícios jogando com espaço com tempo com número de jogadores foi sempre muito direcionado para a tomada de decisão da parte deles depois quanto mais pequenos mais margem para errar existe mais margem para eles conhecerem a bola tocarem na bola e serem eles próprios e isso também se perdeu muito agora está-se a recuperar outra vez mas perdeu-se pois claro tem a ver com com as diferentes idades e os diferentes estágios de evolução que tu atravessas mas tu começas a perceber por exemplo vou dar este exemplo um jogador sub-16 no Benfica pensava muito isto um jogador de sub-16 que tu treinas uma equipa de sub-16 e tu já começas a ver nos treinos e nos jogos que aquilo já é pouco para ele ou seja que ele faz quase sempre tudo bem que ele faz quase sempre tudo melhor que os outros melhor em termos de qualidade melhor em termos de quantidade melhor em termos físicos isto no treino vais para o jogo ele é claramente melhor que os outros todos já está a entrar num campo de facilidade de estagnação que só o vai prejudicar esse é aquele momento em que o teu teu know-how o teu olhômetro e das pessoas que trabalham contigo dizem não isto tem um potencial muito grande mas temos que o meter já num nível acima para que ele desenvolva as suas capacidades mas num contexto de dificuldade se continuar a dar resposta excelente e é um bocadinho isto que tu faces também por exemplo no passar de conteúdos tu queres passar um conteúdo à tua equipa e se tu sentes que a tua equipa já domina esse conteúdo imagina planeaste duas semanas para trabalhar isto lá um exemplo e tu ao fim de uma semana sentes que já flui não tens que fazer as duas semanas só porque sim ou o inverso planeaste duas semanas e ao fim de duas semanas aquilo não sai tens que continuar porque senão não vale a pena teres feito o que fizeste para trás e vais perder o que fizeste para trás e é um bocadinho igual com os jogadores vais sentindo que não este já agora por exemplo no Independiente questões táticas para as defesas onde é quase zero onde uma linha defensiva o trabalho de uma linha defensiva era inexistente onde a questão tão simples como os apoios de um lateral eram inexistentes nós estamos nisto e agora já sentimos já não preciso estar aqui a trabalhar a questão dos apoios porque ele já percebeu é o jogador que te vai dar essa resposta no seu rendimento em treino e em jogo e do ponto de vista da organização de conteúdos falou sobre isso durante a pré-época já experimentou muita coisa com certeza eu queria perguntar hoje em dia como é que a prepara portanto tem algum gosta de começar por algum momento de jogo faz aqui algum tipo mistura como é que é esta organização sim normalmente aquilo que faço naquilo que é um mês quatro, cinco semanas tenho começo sempre pela parte ofensiva sempre faço construção e a fase de criação e a parte da finalização sempre depois começo a colocar o momento da transição defensiva para poder ligar e portanto na parte ofensiva começas a criar exercícios onde dás ênfase ao momento da perda e aqui entra a transição defensiva depois entras na questão defensiva não só setorial da organização das linhas da linha defensiva a qual eu gosto é das coisas que mais gozo me dá a trabalhar é a organização da linha defensiva por exemplo nós hoje no Equador temos um número absurdo de foras de jogo que geramos aos adversários uma diferença abismal para o segundo e isto tem muito a ver com o nosso trabalho da linha defensiva que é um trabalho eu gosto dele porque é um trabalho cirúrgico de detalhe organizares quatro neste caso cinco nós estamos a jogar com uma linha de cinco cinco pessoas a posicionarem-se aos centímetros coordenadas ainda às vezes um pé faz toda a diferença igual que o VAR ainda mais é um trabalho que a mim que eu acho para mim é o mais bonito mas depois também a linha média depois o trabalho em bloco o trabalho da pressão como é que queres pressionar os timings e depois acoplas aqui a transição ofensiva que é o outro momento que está ligado eu em alguns em algumas algumas palestras que dei apresentava os meus quadros de planeamento e explicava os conteúdos como os organizava e havia sempre uma pergunta que era mas o ministro tem quatro treinos de organização ofensiva então mas não faz jogo isso é sempre atacar mas como dizia o saudoso ministro Jaime Graça toca um instrumento de cada vez para seres bom nesse instrumento porque vais tocar muitos ao mesmo tempo não chegas a ser bom em nenhum e quando tu queres pôr muitos objetivos numa unidade de treino não vais tocar em nenhum é óbvio que quando tu crias um 10 contra 8 e estás a trabalhar organização ofensiva fase de criação por exemplo quando tu fazes um 10 contra o 8 há 8 que estão a defender há 8 que estão a defender mas o teu foco de treinador não é para esses 8 tu a esses 8 até podes dizer defendam como quiserem ou então defendam em duas linhas de 4 ou defendam em 5-3 sei eu como for o meu foco está naquilo que eu trabalhei que eu comecei a trabalhar que é às vezes sem oposição de início para passar uma ideia e agora vou-lhe pôr oposição é evidente que para haver jogo basta haver oposição para nós termos os 4 momentos do jogo vais ter transição defensiva vais ter transição ofensiva vais ter isso tudo claro a questão o foco do conteúdo sobre o qual tu estás a trabalhar esse é que é importante e portanto divido mais ou menos a minha pré-época assim e já na parte final faço depois já um refresh onde aí sim já em formas jogadas muito macro e complexas onde aí sim se eu já passei tudo o que é conteúdo em relação aos 4 momentos do jogo aí já tento que as coisas estejam trabalhadas e aí lá está aqui aparece o trabalho dos adjuntos que é um fica com a parte da transição defensiva o outro fica com a linha defensiva o outro fica com a fase de criação e tu vais andando ali cadu reúndes-te no fim como é que andou como é que não andou detalhes o que é que roubando o que é que roubando onde é que podemos corrigir ou então até andar dentro do treino e dar feedbacks individuais para que o treino não pare dar feedbacks individuais e olha atenção a tua linha defensiva estás a retirar a profundidade indevidamente antes do tempo por exemplo coisas deste género portanto o planeamento normalmente faço assim só que lá está nunca é fechado e depois lá está se chegares a um clube onde a fase de construção não seja algo que esteja trabalhado historicamente tu vais ter mais tempo aí e vais ter que priorizar se queres de facto investir aí nesse vais ter que ter mais tempo aí eu cheguei independente de Del Valle o trabalho que o Miguel tinha feito tinha a fase de construção como uma base bem desenvolvida foi algo que eu não tive que me preocupar muito daí os nossos cunhos pessoais e o resto da base estava lá está ali trabalhada então isso assim bem eu sobre isto não vou ter que me debruçar muito o que é que me falta aqui aspectos defensivos o que é que me falta transição defensiva falta muito portanto depois de eu analisar muitíssimos jogos é aqui que eu vou trabalhar portanto isto é tudo muito bonito na teoria mas depois esta teoria é canalizada e direcionada para o sítio onde tu vais e se fores treinar o Tondela tens uma realidade se fores treinar ao Paris-Saint-Germain tens outra realidade se fores treinar a vitória e se suba tens outra realidade lá está não te desleixares perceberes o que está para o passado para ires com ferramentas suficientes para entrar já com conhecimento e trabalhar de forma incisiva aquilo que é verdadeiramente necessário falou-me aí há bocadinho sobre o dia-a-dia do treinador eu queria há muita gente que não tem noção do que é que é o dia-a-dia do treinador eu queria perguntar queria que descrevesse um bocadinho esse dia ou seja começando pelo pré-treino pelo treino pelo pós-treino como é que é a sua rotina diária? Bem chegar ao clube uma hora antes dos jogadores perceber com o departamento médico como estão as coisas quem está quem está bem se houve algum report durante a noite de alguém que não esteja bem a questão dos lesionados quem está apto para treino quem não está se não se consegue fechar isso no dia anterior depois reunir com a equipa técnica para relembrar o que fizemos o que preparámos no dia anterior e eu já lá chego à parte final do dia relembrar com a equipa técnica o treino ir ao campo montar montar os exercícios deixar o treino o campo preparado para o treino receber os jogadores falar com um ao outro depois começa a parte da ativação parte de ginásio parte fora do ginásio ativação pré-treino depois o treino em si o treino em si onde cada um de nós tem as suas tarefas bem definidas bem delineadas depois do treino reunião com parte médica para perceber se está tudo ok reunião com a equipa técnica para analisarmos e falarmos sobre o treino como é que decorreu o treino entretanto se há alguma conversa para ter com algum jogador tenho e tenho muitas vezes muitíssimas vezes é um momento onde eu gosto já sentado na relva com o jogador já com o treino terminado onde eu gosto de estar a conversar com ele e a saber coisas dele pessoa dele jogador almoço e depois do almoço a preparação do treino do dia a seguir com a minha equipa técnica os acertos dos exercícios o passar de de funções para cada um em cada exercício porque é muito importante de que cada um chegue ao treino já com uma ideia clara e de véspera daquilo que vai fazer depois disto continuar a olhar para o trabalho que tens de análise da tua equipa porque isso nunca se fecha eu levo sensibilmente umas 4 horas a ver o jogo da minha equipa com o par anda para trás anda para a frente umas 4 horas mergulhar também naquilo que é o adversário reunião com a parte da fisiologia e com a parte física para perceber como estão os lesionados o tempo para regressar o controle do treino o GPS que dados é que o treino que o treino nos deu nesse dia se tem que haver alguma observação em termos individuais de algum jogador ou que fez de mais ou que fez de menos e chegas a casa às cerca das 8 horas ou vais comer e depois é que vais para casa e depois em casa tentas descansar um bocadinho mas estás sempre ligado ou seja eu estando sozinho no Equador aquilo que faço é chego a casa e não vejo televisão sim e vou adiantando trabalho naquilo que é por exemplo a observação da minha equipa a observação dos adversários que há sempre jogos para ver para veres um adversário e observas 4 a 6 jogos portanto 4 a 6 jogos é muito tempo e tu tens sempre tens sempre coisas para fazer a não ser que tenhas alguma coisa combinada ou marcada o tempo o tempo nunca é livre nunca não existe isso não existe existe o tempo livre que tu queres atribuir ou seja esta noite vamos jantar e depois a seguir vamos sair uma horita para desanuviar e beber um copo por exemplo esse é o tempo livre que tu defines para ser livre também é importante planear esse tempo exatamente agora se tu vais jantar e depois de jantar vais para casa chegas a casa cada um vive em sua casa estamos sozinhos o que é que vais fazer? Trabalhar trabalhar em termos de volatilidade do mercado já falámos sobre isto pelo menos para os treinadores eu queria perguntar como é que nós podemos habituar-nos a isso ou que estratégias é que nós podemos ter para também controlar de alguma forma e ir sentindo essa volatilidade vou voltar à mesma conversa de muitos e muitos anos e da qual não consigo sair treinador de formação treinador de rendimento coisas diferentes treinador de formação se não ganha não tem necessariamente que ser despedido ou dispensado sim ponto porque só vai ganhar um se és treinador de formação a palavra diz que é para formar não és treinador de ganhar ou de ganhação és treinador de formação e portanto estás ali para formar eu enquanto diretor vou analisar um treinador de formação como é que este jogador começou em julho como é que acabou em maio como é que a equipa jogava em junho como é que jogava em maio se equipa neste percurso respeitou o modelo de jogo do clube ou não se existe pá e depois não ganhou mas se fez isto tudo porque só vai ganhar um ponto eu por exemplo vou falar campeonatos nacionais perdemos três ganhamos três pá os três que ganhamos foram sempre contra muito bons futebol do clube do Porto muito bons um inclusive eu tinha Ruben Neves quer dizer Fábio Silva deixaram de ser jogadores fizeram um trabalho fantástico ao ponto de chegar ao último jogo dois no Olival dois no Seixal e um no Olival autênticas finais porque nós estivemos sempre lado a lado chegou ao jogo decisivo que era o último tinhas de decidir era uma final quer dizer não prestou a época que o Porto fez só porque não ganhou não prestou a época que nós fizemos só porque não ganhámos com com Félix com Ruben Dias com Filipe Soares umas vezes ganharam outras não ganharam Cristiano Ronaldo não ganhou o único título na formação portanto trabalho de formação é isto e portanto a sua volatilidade de trabalho tem que ser definida por isto pela formação dos jogadores e de equipas o treinador de rendimento é para ganhar ponto negócio milhões ganhando tens mais dinheiro tens mais notoriedade os adeptos estão contentes são moves massas não moves na formação moves massas e portanto tens de ganhar ponto e aí há aqueles que ganham independentemente de que hoje ganha sim amanhã ganha sabe e é legítimo porque se adaptam aos contextos e há aqueles que ganham com uma ideia sobre a qual mudam pouco e que também perdem com essa ideia sobre a qual mudam pouco o que é que vai depender disso? quem decide e isso tu nunca podes controlar a única coisa que tu podes controlar enquanto treinador é quando escolhes um projeto conheceres o projeto ou as pessoas que fazem parte do projeto se é uma pessoa ou se é um projeto ou se é um clube que teve 10 treinadores em 4 anos tu não vais querer ou esperar estabilidade não é? tu vais esperar é chegas lá dás resposta top não dás resposta vais igual aos outros é a mesma coisa inversa se é um projeto de 10 anos que mudou o treinador duas vezes pá é isto tu tens que hoje em dia tu tens que perceber que é para não te admirares depois se financeiramente compensa é outra coisa a ter em conta se em termos de notoriedade e de currículo compensa é outra coisa a teres em conta e depois decides agora tu nunca vais poder lutar nem combater a volatilidade daquilo que é um cargo de um treinador de futebol porque está dependente de algo que tu não controlas tu é assim tu chegas a uma secretária de um banco e tens 10 dossiers para despachar nesse dia é obrigatório e tu às 3 da tarde tens os 10 dossiers despachados ou às 8 da noite tens os 10 dossiers despachados só te vais embora quando despachas esses dossiers mas não está ali ninguém ao teu lado a tentar que tu não despaches esses dossiers no futebol tu estás a tentar meter uma bola numa baliza e tens 11 que estão a tentar que essa bola não entre nessa baliza e entre na tua por isso é que é um jogo de oposição e tu isto não controlas e tem um resultado visível e tem um resultado visível que muitas das vezes não depende só de ti eu já vi treinadores serem despedidos por erros de arbitragem perdeu o jogo por erros de arbitragem e foi despedido mas eu com 51 anos já vi muita coisa e continuo a ver e já não me admira agora aquilo que eu digo é caro já que nós como no futebol tentamos controlar aquilo que podemos controlar por exemplo que eu não falo de arbitragens porque não controlo nem quero ser árbitro portanto não falo de arbitragens controlo aquilo que é o meu trabalho e da minha equipa aqui é igual o treinador tem que controlar as suas escolhas ponto e faz sentido pensar em alguma mudança por exemplo como vai acontecer no Brasil agora de haver esta esta dificuldade ou pelo menos pelos clubes terem aqui algum respeito também para aquilo que é a posição do treinador faz sentido um curso intensivo para diretores para que percebam o que é o futebol e esse curso intensivo eu a primeira cadeira que dava era futebol futebol que futebol é um jogo que se treina para que há jogadores em posições específicas que são pessoas essas coisas todas um curso para diretores porque a mim podem chegar metam-me à frente numa pastelaria e eu começar a explicar como é que se faz este bolo não percebo a mínima daquilo nada só que a malta como vê futebol na televisão e se relaciona com os jogadores e com os treinadores pensa que percebe mas não percebe porque tu para tomar decisões sobre um treinador ou sobre um jogador as primeiras decisões e não estamos aqui a falar de ordenados porque isso é gestão as primeiras decisões que tu tens de tomar sobre um treinador ou sobre um jogador são técnicas são táticas e tu para as tomares tens de ter conhecimento do jogo mínimo não é ver na televisão comemos termos e beber umas cervejas e a seres adepto tu estás ali com mão na massa tu estás a poder escolher um treinador e estás a poder escolher um jogador vão ser importantes no futuro de uma instituição que cada vez é mais uma empresa não é e portanto conhecimento e aqui era o que eu dizia curso para formar diretores e se os diretores melhorarem muito os despedimentos vão de treinadores vão diminuir bastante portanto repito que percebam que escolham e depois que as entidades porque isto é só a falar tudo bonito das entidades mas que as entidades façam coisas em Espanha essa lei de Brasil em Espanha já tem muitos anos tens dois treinadores por época e isto o que é que te leva leva-te a que não sejas liviano ou irresponsável a escolher tens que escolher com epá tens que documentar tens que documentar e eu sempre disse isto o meu processo de escolha para o independente demorou um mês e eu num mês fiz não sei quantas entrevistas com não sei quantas pessoas psicologia recursos humanos diretor desportivo tive que mandar um modelo de jogo em vídeo tive que mandar um modelo de treino em vídeo pediram-me números de jogadores com quem trabalhei para falarem com eles e no fim tive uma reunião para aí de três horas onde estavam os dois presidentes todos esses diretores e sabes qual era o tema da reunião? não havia zoom Renato vão-te fazer as perguntas que eles entenderem e assim foi foi a última reunião que eu tive e o meu empresário disse isto parecido só a Inglaterra e dizem que tu vais para o terceiro mundo e para o fim do mundo foi assim eu hoje percebo que estou no clube percebo que o próximo treinador vai ter que preencher estes requisitos e tenho alguém que vê os treinos todos os dias tenho um grupo de quatro dirigentes que na véspera do jogo ou no dia do jogo eu apresento o plano de jogo que apresento aos jogadores apresento aos diretores que é para os diretores sentarem a ver o jogo para além da semana de treino que um que o diretor desportivo viu tem uma ideia daquilo que nós preparámos para o jogo e depois eles podem perfeitamente perceber se o plano de jogo não resultou por culpa dos jogadores se não resultou por culpa do treinador se não resultou porque o adversário foi melhor ou porque é que resultou por isso eu um dia que seja despedido do independente ou que me renova o contrato eu sei que as pessoas que estão a tomar estas decisões estão a tomar as decisões em posse de conhecimentos fundamentados e que estratégias é que podem ser usadas pelos treinadores para se posicionarem no mercado falou ali da questão de ter o empresário que também é muito importante faz parte do jogo é um agente esportivo que outras é que podemos utilizar? Pai, estás cada vez mais preparado para dar resposta nestas questões teres um modelo de jogo em vídeo preparado teres um modelo de treino em vídeo preparado teres o teu currículo quanto mais valorizado por isso eu digo momentos de paragem eu vejo muitos treinadores que em momentos de paragem andam a estagiar com este e com aquele eu se tivesse momento de paragem eu não parava em estágios andava por aqui pena tenho eu não tenho mais tempo tenho desde que fizemos a preparação da final da Champions com o Liverpool com a equipa B do Benfica tenho a promessa de ir ao Liverpool não tenho a tempo com o Lille no City promessa de ir ao City não tenho tempo portanto este tipo de preparação que te ajuda no teu currículo teres uma imagem acho que é muito importante teres uma imagem de respeito de respeito pelo teu adversário de respeito pelo jogo de respeito pelos teus colegas isso é muito importante basta teres uma ideia em que as pessoas te vão buscar pela tua ideia acho que isso também é muito importante são coisas que tu deves ter porque a verdade é que isto também está cada vez mais profissional cada vez se sente mais cada vez há mais entrevistas para tu treinares alguém e bem e bem cada vez é mais és mais esmiuçado e portanto isso também denota a preocupação das pessoas denota a evolução e portanto tu tens que te preparar de forma periférica para dar resposta a todas estas exigências e o Comissão já esteve num ensino mais académico já esteve também neste ensino mais informal que falou aí dessas experiências eu queria perguntar o que é que pesa mais na formação do treinador alguma coisa que tenha assim uma influência maior? a prática ou seja as duas são muito importantes as duas são muito importantes tu tu não consegues tirar uma carta de condução sem saberes na teoria os sinais mas também não consegues tirar a carta de condução se não te puseres num carro e te puseram um carro nas mãos portanto a junção das duas é importantíssima agora entre entre aquilo que eu li aquilo que eu estudei e aquilo que eu observei no terreno não só em estágios em entrevistas em conversações mas também na minha parte profissional com as mãos na massa como eu costumo dizer ah e se não tenho as dúvidas que isso foi uma um upgrade muito maior do que a parte da teoria e não é por acaso que a malta que sai das faculdades diz sempre epá pois quando a gente chega aos trabalhos é tudo um bocado diferente e não sei o que claro porque a teoria dá-te luz ajuda-te ajuda-te mas não é a teoria que te dá experiência nós falamos constantemente na questão da experiência não é? ah um jogador não tem experiência não o vou lançar então por essa perspectiva nunca vai ter experiência porque nunca o vais lançar mas a experiência não é da teoria é da prática não é? a prática é que te dá experiência e portanto para mim claramente a experiência a experiência e a prática é muito mais importante naquilo que te faz desenvolver enquanto treinador propriamente a teoria e durante a carreira sabemos que é difícil tem momentos complicados mas também tem histórias engraçadas e mais caricatas queria que partilhasse aqui connosco alguma história assim que possa contar como é óbvio que teve durante a sua carreira não tenho assim uma história que te possa dizer caricata eu tenho momentos engraçados com os jogadores tenho momentos tenho histórias engraçadas com os jogadores como por exemplo com o Ruben Dias coisas que mais que caricatas e mais que engraçadas que me marcaram por exemplo com o Ruben e quando eu treinava sub-17 e o Ruben era sub-16 e nós puxámos 4 sub-16 o Ruben o Renato Sanches o Yuri Ribeiro e o Guga entraram nessa equipa de sub-17 porque nós víamos qualidade e quer o Ruben quer o Renato chegaram e disseram oh misto a gente não vem aqui para treinar a gente vem aqui para jogar logo assim e eu disse está bem mas isso tens que me provar é no campo não é? essa conversa a gente tem muita e não deixa de ser verdade que foram os 4 foram fundamentais nesse título de sub-17 sendo eles sub-16 uns tempos depois eu cruzo-me com o Ruben já sénior mas que não jogava acho que foi o seu primeiro ano de sénior não jogava e eu cruzei-me com o Ruben no centro estágio e e lembro-me que era dezembro e eu disse Ruben então como é que é a nossa vida? dezembro não jogas pá vai abrir o mercado em janeiro não era melhor ser emprestado pá ires és jovem não podes estar sem jogar é uma idade complicada verdade que aqui estás a aprender pá mas fazia-te bem jogar fazia-te bem prática e ele disse oh misto eu não vou sair daqui sabe porquê? eu disse pá não porque quando eu agarrar já não largo ó pá e ele disse-me aquilo e eu fiquei assim este gajo é maluco mas pô havia creio que ainda havia Luizão havia Jardel e assim pá mas ele disse-me isto assim ou isto quando eu pegar já não largo e a verdade é que o Ruben quando pegou como titular do Benfica nunca mais cheio da equipe pá isto são histórias que te marcam muito sabe porque porque ao fim e ao cabo vão-te caracterizar e definir mais à frente aquilo que é o Ruben por exemplo dei-me uma entrevista para o Times creio eu quando o Ruben assinou Paulo City e eu disse que estavam a contratar o novo Vincent Company o novo capitão do Manchester City e ele disse ah mas ele está acabado de chegar assim não também não estou a dizer que vai ser hoje só estou a dizer é que o Ruben em breve vai ser o capitão do City durante muito tempo e vai deixar um percurso muito parecido do Company hoje em dia já me dão razão e não foi preciso muito tempo e não foi preciso muito tempo porque lá está tenho o conhecimento destas coisas portanto pá este tipo assim histórias histórias engraçadas e curiosas não há não há assim muitas que façam rir não há assim muitas mas tenho este tipo de de histórias com os jogadores que marcam e quem é que gostava de ver entrevistado por nós assim neste mesmo registro alguém gostaria de ouvir alguém que já ouviu e que gostava que as pessoas também conhecessem o Guardiola gostava que vocês entrevistasse clope acho que valia a pena ok sofatos estrangeiros para já clope valia a pena porque não só como treinador para mim a maior surpresa foi a pessoa não só o que eu constatei ao vivo mas também o que as pessoas do Liverpool me falaram dele portanto acho que é alguém fora da caixa normal demais para o futebol normal demais para o futebol em Portugal acho parece-me óbvio não sei Luís Castro já entrevistaram Vítor Pereira já entrevistaram Jorge Jesus já entrevistaram valeria a pena entrevistar Jorge Jesus na minha opinião valeria muito a pena Carlos Carvalhal não Carlos Carvalhal valeria muitíssimo a pena há um ano atrás há mais de um ano atrás quando a pandemia arrancou e nós ficámos fechados em casa onde eu pendurei um quadro tático na parede e passava tardes inteiras ele em Roma eu aqui e em Zoom a discutir se era assim que se jogava se era assim que se treinava que é o Nuno Campos que é o adjunto do Paulo Fonseca vocês vão ter sumo que nunca mais acaba não podendo entrevistar o Paulo mas mesmo entrevistando o Paulo o Nuno está com o Paulo há muito tempo já estará sempre e eu percebo o porquê e também percebo o porquê dos convites que ele já recebeu para ser treinador principal porque é alguém que fala do treino e do jogo com conhecimento e com uma paixão fantástica e qual a influência que nós podemos ter enquanto plataforma para termos esta ideia de contactar e de pôr os treinadores em contacto direto com o contexto profissional o que é que sente em relação a isto? Olha sinto que aquilo que eu fiz durante muitos anos a palmilhar quilómetros e a gastar dinheiro a gastar não a investir dinheiro em contactar com esses treinadores e ver o trabalho deles pá na impossibilidade de tu hoje aqueles que não têm essa possibilidade porque não há nada como estar ao vivo e a ver no terreno mas sabendo que não sendo isso possível a vossa plataforma tem a responsabilidade de ajudar treinadores como eu como eu não é como eu é treinadores que veem as coisas como eu vejo na procura de conhecimento na procura de partilha de experiência têm a responsabilidade de os ajudar nesse aspecto e de partilhar tanta e tanta informação de tanta gente como já disseste já entrevistaste Luís Castro Vítor Pereira gente que tem um nome e um trajeto absolutamente fantástico no futebol e que tudo aquilo que eles dizem é para beber até a última gota e portanto se tu podes fazer à distância de um clique de forma digital porque não podes fazer ao vivo acho que essa é a grande vossa responsabilidade mais que a vossa responsabilidade é o vosso legado é aquilo que vocês estão a construir que é tão bonito porque não falas de penaltis porque não falas de roubos porque não falas de estar fora de jogo porque não falas se aquele presta porque é deste clube e não presta porque é deste porque falas do jogo e do treino que é uma coisa que se fala tão pouco em Portugal e como se fala tão pouco por isso é que a ignorância dentro de muitas decisões que se tomam é tão grande é porque as pessoas não querem perceber ou não conseguem perceber por falta de projetos destes portanto quanto mais projetos destes houver melhor eu acho que vocês têm que se deitar de consciência muitíssimo tranquila porque estão a fazer muitíssimo bem à comunidade do futebol e se não fosse aqui em Setúbal neste parque onde é que poderíamos estar algum sítio também representativo para si que gostasse de mostrar ao mundo e que gostasse que as pessoas também conhecessem no campo número 1 do Independiente e do Vale porque sabes que a questão aqui é quando eu fui toda a gente me questionou e perguntou que estou maluco que vou para o terceiro mundo vou para um campeonato sem expressão campeonato sem expressão é uma realidade pelo menos na Europa que é uma realidade incomparavelmente diferente com a Europa é mas o Independiente é do Vale é uma realidade incomparavelmente diferente de toda a América do Sul eu quando joguei com o Palmeiras o Abel disse-me pá parabéns porque toda a gente me diz tão bem deste clube e quando eu soube que tu vinhas para aqui fiquei tão contente porque evidentemente eu não conheço uma pessoa que me diga mal deste clube das pessoas que estão no clube das infraestruturas que estão no clube e antes de assinar o o Ron Lillo que faz o favor de ser um grande amigo meu e outra grande fonte de inspiração o Roma que hoje é o segundo do Guardiola trabalhou na Colômbia e no México como treinador tem um conhecimento vasto da América do Sul e eu que o fomei e disse há esta hipótese e ele disse-me assim vai ontem porque para além de ser a tua cara em forma de jogar como jogam é o clube mais europeu da América do Sul portanto tu não vais estranhar nada e evidentemente eu não estranhei nada e por isso é que eu digo era estar ali e mostrar às pessoas isto é na suposta América do Sul isto é no suposto terceiro mundo que eu não concordo nada com isso porque há uma coisa eu infelizmente ainda não pude experimentar isso mas quero experimentar em breve há uma coisa que a Europa tem que aprender também muito com a América do Sul para o bom e para o mal que é a paixão com que tu vives o jogo e um estádio cheio e eu durante anos e anos vi na televisão Libertadores Sul-Americana campeonato argentino colombiano porque fiz scouting nessa área vi coisas absolutamente inesquecíveis na televisão agora imagina ao vivo com os estádios vazios não foi possível nas ruas tu sentes a paixão tu sentes como é futeboleiro aquele continente estive em Buenos Aires é uma coisa demais em termos daquilo que é a Argentina daquilo que é o futebol e portanto se é o terceiro mundo em algumas coisas é o que é opá nisto do que é a paixão pelo jogo a paixão do adepto aquilo que é a envolvência com o jogo a Europa também tem muito que aprender com ele e onde é que se vê? onde é que o Renato se vê daqui a 5 anos ou seja quais é que são os seus maiores os seus maiores sonhos relativamente ao futebol? o meu maior sonho daqui a 5 anos é estar a treinar porque falámos da volatilidade dos treinadores e não deixa de ter sentido que eu pela paixão que tenho pelo meu trabalho um dos maiores receios é não poder treinar não conseguir treinar não ter uma realidade de acordar todos os dias e ter uma equipa à minha espera e um grupo que trabalha à minha espera e poder treinar porque eu até gosto mais do treino do jogo mas pronto não é mais mas é diferente a minha paixão vem do treino não é tanto do jogo e portanto espero ver-me daqui a 5 anos a treinar a continuar a treinar é sinal que não parou é sinal que as pessoas que investiram em mim que eu não as desiludi neste projeto independente da Ovalha que eu não as desiludi não defraudei que estarei ali ou então se fizermos as coisas melhor e é muito melhor poder estar em outro sítio mas acima de tudo a treinar não quero estar em casa sem fazer nada e não quero estar afastado do treino nem do futebol e última mensagem para as pessoas que nos veem e também têm esta ambição em chegar ao contexto profissional como treinadores eu fui já deixando algumas mensagens subliminares nesta questão eu acho que é o acreditar o acreditar em si e o investir em si mais que o acreditar porque o acreditar é um bocadinho como eu digo aos jogadores todos querem ser campeões se perguntares às equipas todas todas querem ser campeãs agora o que é que estão dispostas a fazer para ser campeãs o acreditar todos acreditamos que um dia eu posso lá chegar mas o que é que estás disposto a fazer para chegares a esse nível e eu de mim posso falar porque eu acho que é um exemplo de de muita preservarança e de muita procura e de muito sacrifício de abdicar de coisas até de familiares para para poder estar onde estou hoje acima de tudo isto acreditar e investir pesquisar aprender procurar que um não que um não porque vão ter muitos não seja um motivo para desistir o que eu fiz para ir estagiar com o Simeone foi através do Fernando Salana que era o meu adjunto chegar ao Paulo Futre para o Paulo Futre chegar ao Simeone quer dizer o estágio que o Jorge Jesus teve cinco nãos antes de acontecer teve cinco nãos cinco e eu pensava que já não era possível quando o Rui Costa me ligou a dizer que podes vir portanto que o não não seja não tenha a força e o poder de te fazer desistir e de te fazer abdicar que te dê o contrário que te gere revolta que te gere motivação e que te faça ir por mais se não for pelo caminho A pelo caminho B se não for pela pessoa A pela pessoa B portanto acreditar e investir é o conselho que eu dou Renato muito obrigado por esta disponibilidade e esperamos continuar a vê-lo com sucesso no futebol obrigado valeu